Boa noite. Olha, nós vamos fazer uma pequena experiência sobre a leitura orante da Palavra de Deus nos passos da Lecto Divina. A leitura orante é, através dela, buscamos atingir o que nos diz a Escritura. A Palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a ponha em prática. Ela está na boca pela leitura, no coração pela meditação e pela oração, na prática pela contemplação. O Conselho Vaticano II trouxe áreas de renovação a todos os setores da Igreja. Na oração de abertura, percebemos o desejo de reacender o fogo do amor divino em todos os fiéis. A recomendação da Dei Verbo de ler a Escritura com o Espírito orante nos mostra seu retorno às fontes da oração cristã, a Lecto Divina. Lembre-se que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem. Pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. A palavra de Deus diz a Dei Verbo. Queridos e queridas, é palavra de Deus. A palavra de Deus é como aquele colo de mãe que a gente chega, que encosta a cabeça, que é acalhado, quando a gente chega a fim. Quem é filho, como todos nós aqui, sabemos o que isso significa. E é mergulhados na palavra de Deus, aprofundando-nos nela e vivendo-a no dia a dia. E a Igreja pede que nós façamos a Lecto Divina. A Igreja pede que a gente aprofunde esta palavra com muito carinho. Não da boca para fora. Não superficialmente. Mas vivê-la profundamente. Nós vamos fazer aqui uma pequena experiência. Uma pequena experiência nos degraus, nos passos da Lecto Divina, que vamos ter quatro momentos. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Por que nós estamos fazendo isso? Em comunhão com a Igreja que está no Ceará. Em comunhão com a Arquidiocese que completará 100 anos, nesse ano de 2015. E o sírio, da caridade que está percorrendo todas as comunidades, nós vamos refletir, orar juntos, para que essa Igreja seja sempre viva no meio de nós. Nós que a fazemos. Somos nós que fazemos essa Igreja. Nós somos a Igreja do Cristo. E para que nós sejamos verdadeiramente cristãos, teremos que debruçar em Sua Palavra. Vamos dar início a esses passos orantes, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos fortaleça e que faça o Reino de Deus acontecer aqui e agora. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovarei já a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos e unidos, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.